Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Lembrando que as inscrições para o curso Manual de Sobrevivência do Conservador ainda estão abertas. Você pode garantir a sua vaga clicando aqui no primeiro link aqui embaixo. Pessoal, a galera que está empolgada com essa terceira via tomou também o banho de água fria. Uma piscina olímpica de água fria porque parece que a terceira via está aminguando, está derretendo. Essa alternativa mais ali de centro para competir com o atual presidente e o ex-presidente que saiu da cadeia parece que vai ficando cada vez menos sem força. Isso porque os dirigentes desses partidos aí que buscam essa terceira via se reuniram no almoço na semana passada lá em Brasília para discutir ali o que eles podem fazer para construir essa terceira via. Mas aqueles que tinham o mínimo de potencial de ter chances de garantir um segundo turno, de garantir pelo menos dois pontos nas pesquisas, aqueles já saíram de cena, já saíram fora, não querem. Um foi para assumir um novo programa de televisão, o outro foi para os Estados Unidos, o outro também não tem interesse de entrar no pleito e por aí vai. Então parece que essa terceira via está cada vez mais se derretendo, cada vez mais perdendo a sua força, perdendo as suas esperanças. Ainda que a gente tenha um ano e quatro meses ainda até o pleito do ano que vem, outubro de 2022, tem que organizar isso, né? Porque não dá para você construir isso tudo de repente, né? Pode ser que daqui até lá muitas pessoas se unam, combinem ali alianças, combinem apoios mútuos, mas o que muitos analistas preveem é que quando for chegando perto do pleito e eles perceberem que realmente só quem tem chance é o atual presidente e o antigo presidente que saiu lá de trás das grades, o pessoal vai pular para um dos dois barcos, né? Porque, afinal de contas, na política ninguém quer ficar no lado que perde. Você sabe que na psicologia social também há uma coisa curiosa, né? O ser humano não gosta de estar do lado do time perdedor. Então, muitas das vezes, quando o ser humano vê que o time que ele estava apostando vai perder, ele muda de time em cima da hora só para estar junto com o time vencedor. E mais ou menos é esse efeito psicológico que muitos analistas acham que pode acontecer ali em cima da hora. Quando chegar ali perto do pleito lá do ano que vem e eles verem que os seus candidatos ali de centro, né? Essa opção de terceira via não está conseguindo ultrapassar nem a margem de erro, é muito provável que essas coligações possam ser diluídas e os partidos pulem para um lado ou pulem para o outro. Isso cada dia está ficando mais claro e mais evidente com a falta de se encontrar um nome que possa fazer jus a essa disputa aí. Parece que não tem no horizonte um nome com peso suficiente para angariar dois pontos percentuais aí ou dois dígitos nas pesquisas percentuais. Está muito difícil. Porém, aqui que vem a grande virada, a grande questão. Ao que a gente lê no noticiário, ao que a gente está lendo em geral, parece que o establishment, aquelas pessoas que realmente detêm o poder, podem não deter a aceitação popular, nem deter o carisma, nem deter ali o amor das massas, mas detêm o poder. Poder econômico, poder político, poder simbólico, poder jurídico, poder cultural, poder educacional e por aí vai. Esses grupos do establishment, esse grupo já deu inúmeras mostras que eles, obviamente, isso está muito patente para todos nós, não querem o atual presidente num segundo governo, mas também já deram mostras que não querem o ex-presidente que saiu da cadeia como o novo governante do Brasil, o novo cabeça do poder executivo nacional. Eles já mostraram que eles não querem isso. Então, o que acontece? Quando o establishment não quer nenhum lado e nenhum outro, eles vão dar um jeito de colocar alguém ali que tenha alguma chance. Pode ser alguém que você olhe e você fala, meu Deus, esse cara não tem chance nenhuma, essa pessoa aqui é completamente sem carisma. Mas não foi exatamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. O ex-presidente reunia uma quantidade enorme de pessoas nos seus comícios, enquanto o outro presidente mal saía às ruas para fazer a sua campanha e acabou ganhando. Algo que ainda está sendo debatido, ainda tem algumas questões jurídicas envolvidas, algumas revisões para acontecer no cenário internacional, no cenário jurídico. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar para esses próximos meses. Mas fato é que aquele que movia as multidões perdeu e aquele que não movia multidão nenhuma acabou ganhando e ganhando com recordes, tendo mais votos até do que o ex-presidente Obama no auge da sua popularidade. O presidente que para a grande mídia foi aquele presidente maravilhoso, mas que para quem conhece um pouquinho da história sabe que ficou oito anos em conflitos, fomentando conflitos e trabalhando ali diretamente para agradar todo aquele sistema do complexo industrial militar. Esse pessoal gosta muito de fazer esse tipo de arruaça. Agora, uma questão que é extremamente importante e tem tudo a ver com isso, já que a gente está falando que o establishment não quer nenhum lado, nenhum outro desses dois que têm mais chance, um mais à direita, outro mais à esquerda, parece que eles querem uma terceira opção mesmo. O que é importante a gente lembrar é que naquela época em que houve o impeachment da ex-presidente aqui no Brasil, quem estava no poder nos Estados Unidos era esse mesmo grupo que está no poder agora. Quando a gente olha o atual presidente, ele era vice do ex-presidente Obama e trouxe quase que a mesma equipe do gabinete de governo, dos oficiais do governo, trouxe para o atual governo. Então, se naquela época os adeptos do Partido dos Trabalhadores falavam que houve uma influência externa nessa retirada da presidente de Sena, a pergunta que muitos na oposição estão fazendo, alguns que são mais aprofundados nos estudos, alguns que são mais pesquisadores de verdade, que sabem o que está por trás desse grupo que está no poder lá na nação mais poderosa do mundo, eles estão se perguntando, será? Isso eu estou falando nas conversas que acontecem em alguns círculos da oposição, né? E são conversas públicas que estão em vídeos aí de lives e entrevistas na internet. Nessas conversas você vê que alguns setores da oposição estão mais uma vez com receio de que haja uma influência americana no nosso pleito nacional agora em 2022. Assim como para eles, né, houve uma influência para tirar de Sena a presidente, eles estão se questionando se agora eles vão influenciar novamente, ajudando a tirar de Sena o atual presidente e esse candidato que é o ex-presidente que saiu de trás das grades, abrindo caminho para a gloriosa terceira via com a qual eles tanto sonham. A terceira via é essa que a gente já viu aqui várias vezes, as próprias matérias do mainstream midiático têm mostrado. A terceira via que está minguada, está mirrada, está desidratando, está se enfraquecendo ali, está derretendo. Mas quando esse pessoal quer dar uma reforçada em alguém, eles conseguem utilizar o seu potencial para dar essa reforçada. E às vezes você vê como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A atual vice-presidente americana, ela tentou ali nas primárias do Partido Democrata, ela tentou ser presidente, mas ela foi tão mal nos debates, ela, inclusive num debate com a ex-deputada federal Dulce Gabbard, né? Ela foi tão mal, né, e se saiu tão mal ali nas primárias, que ela teve uma aceitação tão pequena que ela abandonou a corrida eleitoral, ela não quis mais se candidatar. Mas aí o que aconteceu? Essa que abandonou a corrida e o outro que não saía de casa para fazer campanha, e quando saía reunia pouquíssimas pessoas, os dois estão no poder hoje. Isso deve servir de exemplo para todos nós, que não significa apenas levar um monte de gente para a rua que vai garantir essa vitória. Há muito mais coisa acontecendo e, obviamente, eu já estou dizendo aqui para vocês que o establishment não quer nenhum lado e nenhum outro, eles querem esse centro. A gente pode ler todo o noticiário dizendo que o centro está derretido, que o centro está minguado, que o centro está sem força. Porém, podem ter certeza, eu tenho essa impressão que quando chegar perto do pleito, alguma terceira via, assim, mirabolante vai aparecer e vai ser colocada como a grande solução para o Brasil. Eu não sei se isso vai ser feito aumentando as qualidades desse candidato de terceira via ou se isso vai ser feito tentando tirar de cena os dois que estão no páreo aí, o atual presidente e o ex-presidente que saiu da cadeia. E eu não sei se para isso vai ser utilizado um sistema que eu chamo de método Tony Harding. Lembrando que Tony Harding foi aquela patinadora que acabou envolvida ali numa situação muito estranha, porque o seu marido contratou um cara para dar uma martelada no joelho da concorrente no campeonato de patinação. É aquela ideia de você ganhar tirando o seu oponente de cena através de métodos não muito republicanos. Será que a gente vai ver um cenário desse? Eu, baseado no que nós vimos nos Estados Unidos, estou aí com essa impressão que vai ter algo nesse sentido, que do nada vai surgir essa terceira via, ela será muito, assim, fortalecida por todo o discurso do establishment e que, de alguma maneira, vai ficar, vai ganhar uma certa legitimidade. A gente tem que ficar de olho nisso porque há movimentos que são naturais e há movimentos que são artificiais. Esses movimentos artificiais que trazem uma boa dose de preocupação para todos aqueles que têm olhado o que tem acontecido no mundo, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e tenham que ser bom. Excelente domingo, forte abraço. A gente se vê em breve aqui no canal Daniel Lopes com mais notícias exclusivas para vocês. Um abraço a todos, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho